Deputado Paulão, por um minuto, V. Exª, gostaria de fazer alguma observação? Sim, Sr. Presidente. Veja bem, diante da fala do deputado Pinato, que é uma fala gravíssima... O senhor está ouvindo, Sr. Presidente? Estou ouvindo, sim. Diante da fala do deputado Pinato, que é uma fala gravíssima, chamando o ministro dos transportes de mentiroso, colocando que a maioria dos líderes, principalmente a base do governo, são traíras, ele que é vinculado ao PP. O líder do governo é do PP, o deputado Ricardo Barros, que está silente sobre isso. Diante da denúncia que ele está fazendo, da gravidade relativa ao conteúdo do projeto, Sr. Presidente, diante da acusação do seu partido, o Partido Novo, foi claro que ele disse que existe um conchavo do Partido Novo, com o governo do Estado, e o senhor na presidência, inclusive enquanto ele falava, muitas vezes eu estou de lado, atendendo o telefone, que eu estava vendo aqui na tela, eu acho que essa sessão não tem condições de continuar. isso é um escárnio contra o povo brasileiro. Não tem condições de continuar. E então eu queria dizer, Sr. Presidente, na qualidade designada pelo meu líder, deputado Enio, que designou, vou concluir, Sr. Presidente, me deu um minuto, diante da gravidade, eu queria fazer uma consulta aos partidos de oposição, que estão presentes ainda, que a gente pudesse se retirar em bloco da sessão, porque não tem condições de continuar com essa sessão, depois da fala do deputado Pinato, que inclusive sugere na criação da CPI da cabotagem. Então eu queria, se possível, que os líderes da oposição, PCdoB, PDP, PSB, rede, pessoal, pudesse, porque eu acredito que o caminho é a gente sair em bloco, se ausentar de uma faça que está sendo montada pelo governo, inclusive com aval do Partido Novo, que só é integrante. Lamento, Sr. Presidente. Eu gostaria de também esclarecer ao plenário que considero injustas algumas falas que foram direcionadas à minha pessoa e por isso mesmo decidi apenas ignorá-las, porque entendo que aqui o que mais importa é trabalhar pelo Brasil e não entrar num discurso político que infelizmente em alguns casos tem sido rasteiro, pelo menos naquele que me diz respeito. E eu quero aqui lamentar profundamente algumas das palavras que foram utilizadas contra mim, eu estou tentando fazer dessa presidência uma presidência com toda a isenção e independência necessárias para que o trabalho seja o mais profícuo tanto para a situação como para a oposição como para quem é independente. Por isso, quero apenas dizer que ignorei as palavras que foram referidas contra mim, desculpo sem nenhum problema se assim quiserem pedir depois, desculpas, eu só acho que a gente tem que seguir o trabalho aqui e adiante porque todo mundo merece trabalhar. Deputado Kim Cardagiri, Cardagiri, Democratas. Sr. Presidente, Democratas orienta não, vossa excelência exercendo a presidência deve manter a imparcialidade, mas eu no exercício da vice-liderança do meu partido posso me defender e te defender. É um absurdo que você tenha deputados de oposição insinuando que tenha algum deputado aqui nessa casa fazendo parte de algum tipo de votação com interesse escuso, recebendo algum tipo de vantagem ilícita para estar votando qualquer coisa aqui nesse plenário. Eu peço que se apresente qualquer prova que se tenha contra o deputado Marcelo Van Hatten, contra mim, contra qualquer parlamentar que votou para aprovar o destaque ou para derrubar determinado destaque ou para aprovar o texto principal. Mais do que isso, eu quero apoiar a proposta da oposição de se retirar e eu peço que agregue o tempo de liderança, presidente, de se retirar da votação em protesto, em obstrução. Acho excelente que a oposição tome essa decisão, apoie essa decisão da oposição e se retire desta sessão. É uma proposta da própria oposição. Eu, se fosse opositor, gostaria de ficar em plenário ou mesmo virtualmente mantendo a oposição. Mas, se a oposição decide se retirar da sessão, acho que nós devemos prosseguir, mesmo porque, na pauta, nós temos e acho que até podemos avançar no projeto de lei complementar que regulamenta o teto de gastos com privatização, com cortes na máquina pública, com enxugamento de gastos. Nós também podemos aprovar um projeto da própria oposição, o deputado Mauro Benevides, que discursou aqui hoje mais cedo, que tira os dinheiros de fundos, inclusive do fundo partidário, para a gente solucionar o problema do avanço da dívida no curto prazo. Podemos aprovar todos esses projetos de privatização, de corte de privilégio, de corte de gastos, de regulamentação do teto, de repasse de fundos para corte da dívida pública. Acho que, se a oposição em protesto retira-se da sessão, logo, abre mão de orientar, abre mão de utilizar o termo de liderança, abre mão de entrar com requerimento de obstrução. Não tenho nenhum óbvio a essa proposta e, inclusive, apoio representando o meu partido. Obrigado, presidente. 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 Obrigado, presidente.